Música Hoje eu estou aqui no bairro universitário e vim acompanhar de perto a ação que a IMURB tem desenvolvido aqui em diversos pontos da nossa capital, Rio Branco. Música Agora vamos falar com alguns moradores para entender o que eles têm achado sobre o trabalho da IMURB aqui no conjunto universitário. Muito buraco, essa rua que era intrafegável, né? Hoje em dia você pode olhar aí que tem um acesso aí para quem quiser ir e vir, tá ok. O trabalho está de parabéns, nota 10 aí. Para nós aqui que moramos há 25 anos aqui nesse bairro, até hoje, até a data que eu tive aqui, nunca ninguém fez o serviço desse aqui. Aqui no universitário a gente já concluiu mais de 20 ruas e está faltando 3 ruas apenas para finalizar o bairro 100%. Música A Prefeitura de Rio Branco por meio da IMURB tem trabalhado na recuperação, limpeza e pavimentação das ruas. São cerca de 18 equipes, 122 bairros e 3.800 ruas. E a gente está acompanhando um pouco do trabalho que tem sido feito aqui no bairro universitário. O que eu estou achando aqui do trabalho do universitário, eu estou achando maravilhoso, né? Que as ruas estão ficando perfeitas, né? Está sendo muito bom, porque eu acho que esse conjunto aqui ainda não tinha tido um trabalho assim, desse jeito, né? Você acompanhou mais um trabalho da IMURB. Prefeitura de Rio Branco, produção, emprego e dignidade. Música Música